Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Perto de ser anunciado como novo reforço do RW de Molenbeek, o volante Del Piagge se despediu do Botafogo com uma mensagem em suas redes sociais. O jogador, que chegou ao Glorioso no Sub-20 se transferiu em definitivo, e vai assinar contrato de dois anos e meio com o clube belga de John Textor. Hoje oficialmente se encerra minha passagem pelo Botafogo. Foram três anos de momentos felizes, muitos aprendizados e muitas experiências que irão agregar na minha carreira. Agradeço a todas as pessoas do clube pelo carinho, e respeito durante esse período. Estarei sempre na torcida pelo Botafogo de futebol e regatas, escreveu o volante. Contratado pelo Botafogo em 2019, para a equipe Sub-20 como Romildo, Del Piagge, não fazia mais parte do elenco principal desde a virada do ano, e estava no time B. Com a camisa alvinegra, o volante fez 37 partidas oficiais, marcou dois gols e deu uma assistência. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.